Música Do lado da casa da galinha, pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem galinha, sai quase todo dia É uma balança, casa da galinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o canto garejó Lá da casa da galinha, pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, sete, oito, nove Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o canto garejó Pó, 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 pó Amém.